E aí pessoal, beleza? Aqui é o Ritual Master e hoje foram anunciadas as novas cartas da coleção Angov, né? Que eu esqueci qual é o nome dela, mas enfim. E saíram os exclusivos TCG. Saíram várias cartas, mas o que interessa para o vídeo de hoje são os Tistinas, né? Também conhecidos como os Tristinhos, que são quem tinha alguma esperança para esse deck, né? Saiu, deixa eu ver aqui, foram quatro, cinco, seis, sete cartas, né? Entre elas, três monstros de main deck, um Exceed, por incrível que pareça, uma magia e duas traps, né? Então nós vamos falar sobre elas e ver se elas são interessantes para o deck de Tistina. Mas eu preciso falar para vocês que eu não sou um grande fã acervado do deck de Tistina, eu raramente joguei ou vi o deck jogando, por isso eu trouxe o meu amigo Fábio, que vocês já conhecem do grupo WhatsApp, que está bem hypado aí com esse deck. Se apresente aí, Fábio. Boa, boa, galerinha. Bom, bem hypado depois da leitura eu não estou não, né? Mas a gente faz o que pode, cara. A gente faz o que pode. Mas resumidamente, se você está usando o Tistino desde que ele saiu a primeira leva, né? Sim, sim. Gostei bastante desse das cartas, achei que seria incrível, mas vamos ver o que acontece com a segunda wave aí, né? Agora só para deixar o pessoal familiarizado. Tipo assim, a primeira leva, você viu o potencial no que exatamente? Poxa, cara. Tinha muita coisa. Assim, os monstros de main deck, por ter aquela recursividade, né? De você enfocar da mão do Grave enquanto você controla a luz, te garantia muito follow, né? Você tinha muito volume para busca, muito volume para você voltar no jogo, então o deck tinha propostas de segundo do campo e primeiro com essa alternativa, mas agora aparentemente não está tão bom assim, né? Então você acha que o deck tinha muito follow, né? O bicho voltava, era consistente na medida do possível. E o que você esperava para o deck ficar bom, se você fosse assim, resumir uma coisa que você queria? Pô, cara, de imediato, assim, eu queria alguma interação que não dependesse exclusivamente do Crystal God Tistina, né? O boss nosso ter que sair na primeira wave. Alguma trap que fizesse algum book of doom, book of eclipse, algo do tipo, sabe? Para fortificar a ideia de você ir primeiro, né? Em segundo, o deck, a proposta dele é mais ou menos essa, né? Mas ir primeiro é uma coisa que a Borja era muito frágil, então pensava em ter alguma coisa assim, né? Então, basicamente, o deck era consistente, tinha só follow, mas interação ele não tinha. Então, pessoal, vamos ler aqui a segunda leva para ver o que a gente encontra, né? Cada carta que eu leio, eu vou pedir para o Fábio falar resumidamente do que ele achar, né? Já que ele tem mais experiência com o deck e depois no final a gente faz um resumão se os suportes são bons, são ruins, se são inúteis e como for, né? O primeiro aqui é o Fallen of Tistina, né? Já é juntando com a Laura e Joe Bice, né? Só que não. Ele é um level 1. Ele é o primeiro do arquetípico, que é o Ate e Aqua, né? Todos são aquas. Tem desenho de ataque e zero de defesa. Vamos lá. Você pode enviar essa carta da sua mão ou campo para o cemitério. Coloque um Divine Domain da Sistina do seu deck virado para cima na zona de campo. Bem, parece interessante porque ele é uma forma de você acessar o campo sem necessariamente tomar um draw. Eu acho interessante, né? Quando a gente começa a desviar e muitas cartas estão começando a desviar. Eles não estão exatamente buscando. Já estão colocando. Vamos lá. Se um face-up de Sistina, que é o trap que você controla, é destruído por um oponente de card de efeito. Enquanto a carta estiver no cemitério, você, exceto dentro da mão de step, você pode banhar essa carta, invoque por invocação inicial, um Light Sistina monstro da sua mão, deck ou cemitério. Você só pode usar cada efeito de falha com a Cristina uma vez por turno. Se eu não me engano, esse segundo efeito aqui pode funcionar em Chain, né? O cara dá alvo numa carta acertada sua para destruir. Você dá em Corrente. Quando ela for destruída, ela vai estar face-up, né? Então, eu acho que ele tem suas utilidades. Mas vamos falar. Fábio, o que você achou sobre essa primeira carta? Ela tem alguma utilidade? ou achou alguma coisa saudável nela? Poxa, cara. Eu digo pra vocês assim que essa carta é legal. O desenho dela é legal, né? Porque o campo faz a mesma coisa. Se o campo for destruído, você pode invocar o monstro de Sistina do seu deck ou de sua mão, né? Então, a ideia aqui é você descartar o Fallen e colocar o campo. Se eu puder destruir o campo, você pode fazer Chainlink 1 do campo e Chainlink 2 do monstro, né? Então, você traz duas Sistina do deck, basicamente. Então, esse cara aqui, acessando, é legal, né? Você vai ter uma tentativa de retorno no caso o oponente destruir uma carta sua, né? Uma spell trap. É legalzinho. É, e o legal é que não é só com o campo, né? Porque a contínua também, as outras... Mas você jogando em Sistina, você achou que destruir suas cartas era um grande problema ou não? Tanto faz. Não, não acontecia porque eu não sabia ler, né? Então, um ano vinha o campo lá e falava... Não vou mexer no campo, deixei ele aí. Então, não mudava muito. Então, é meio redundante, né? Vai ser mais um motivo para o cara não tentar destruir seu campo, né? Interessante. É, pois é. Fora que também o cara dava um Cosmic ou uma Evil Match e aí também não adiantava em nada, né? Isso, infelizmente. Vamos lá. O segundo suporte agora, né? É o Retornate of Sina. Level 2 Fire Aqua, né? Ele tem 5 de ataque, 5 de defesa. Ele tem ataques e defesa iguais. Eu acho que isso pode ser relevante para alguma coisa, né? Então, vamos lá. Se essa carta estiver na sua mão, você pode dar alvo em um testinho na monstro que você controla, exceto outro dele mesmo. Então, você invoca essa carta. E se fizer, o level dessa carta se torna igual o level do alvo. Se essa carta estiver no seu cemitério, você pode dar alvo em um Aqua Exidimus que você controla. É... Associa essa carta com o material. Você só pode usar cada efeito de Retornate of Sina uma vez por turno. Estranho que a carta que tem Retornate no nome é a única que não retorna do cemitério que nem os outros Sina da primeira leva, né? Se eu não me engano, saiu o quê? Eu acho que era o Cachorro Vermelho e o Pássaro Verde. Os dois tinham efeito em comum de voltar do cemitério. E nessa segunda leva aqui, eu estou estranhando, né? Que como o Fábio falou, era uma das coisas que foi interessante no deck. Mas e aí, Fábio? Sua opinião sobre o Retornate? Retornate. Pronto. Então, cara, eu digo a mesma coisa que você acabou de falar, né? Tanto em relação ao primeiro quanto ao Returned. Eu imaginava que eles voltariam do Graver e poderiam se invocar da mão igual, né? Infelizmente não é o caso. No caso desse Returned, você tendo um monstro na mesa, você alveja ele, né? Monsta de Estina. Invoca e ele ganha o nível. Óbvio que aqui é pra você modular e fazer Exceed, né? Mas tem alguns probleminhas com essa carta, que a gente vai chegar no Boss Monster, mas lá pra frente eu explico pra vocês o porquê que eu acho que essa carta tem um problema muito grande, né? De cara ela é bem legal, mas pro volume do jogo ela vai causar uns probleminhas mais pra frente. É, pelo menos o deck não se lock em nada, né? Então, querendo ou não, eu não vejo ela como inútil, mas não sei como funciona a jogabilidade do deck em si. Vamos lá, agora nós temos o Trianded of Estina. Trianded? Trianded, né? Já é um level 5, Aqua, Dark, efeito, tem 2 mil de ataque e 0 de defesa, né? E tem o mesmo ataque do Boss Monster, né? Interessante. Ah, você pode invocar por invocação tributo essa carta virada pra cima, por oferecer um Face Down monstro que seu oponente controla. Interessante, é uma espécie de Kaiju pro deck, né? Ah, se essa carta, essa carta se torna level 10 quando é invocada por invocação normal ou baixada, certo? Se essa carta é enviada a cemitério, do seu campo, você pode dar alvo no Instituto da Monsta que você controla nesse turno, ela pode dar um segundo ataque durante cada uma das battlefaces, né? Mas você só pode atacar com um monstro. Bem, é interessante, né? Se eu não me engano, a magia contínua, ela afeta o monstro e busca o monstro de Trianded e ela já dá uma norma adicional, é isso, Fabio? Isso. A ideia do deck é fazer isso funcionar dessa forma, né? Você jogar segundo, você conseguir alvejar o monstro do oponente, setar ele e buscar qualquer outra carta. Se você já tiver o tente na mão, você pode fazer normal tributando o bicho setado do seu oponente, né? É interessante, esse deve ter umas abordagens interessantes, né? Apesar de talvez não ser muito efetivo na prática, mas é interessante. Esse segundo efeito de ele escolher um monstro de Trianded que você controla, ele poder atacar duas vezes é muito estranho, né? Ainda mais que ele tem que ir... Não, é... Talvez ele consiga fazer isso com o Exceed, né? Porque quando a carta é enviada pro cemitério, né? Essa é a proposta, aí, é você enviar ela pelo campo, tá? Porque o campo envia o deck pro Grave, aí ele triga e aí você pode alvejar o monstro, né? Porque de qualquer lugar, exceto do campo, né? Então se tiver... É estranho. É, talvez em material Exceed e trigue, né? Porque material Exceed não é do campo, né? Isso. Funciona também. É estranho, né? Eu tô vendo aqui, não achei grandes coisas não, né? Agora nós temos Tistina, o Divine, o Divinites, alguma coisa. Vamos lá. Ele é um level 10, ele é Exceed, né? Rank 10. Botaram um level aqui, mas é rank, todo mundo sabe. Aqua Exceed é feito. Vamos lá. Tem 2 mil de ataque, 3 mil de defesa e materiais dele são genéricos. São 2 monstros de nível 10. Você pode botar outras coisas aqui, como o Nenleria, o Nenleria 10 ou a 12, não lembro. Vamos lá. Se essa carta é invocada por uma invoca especial, você pode enviar todas as cartas do Face Down que o seu oponente controla pro cemitério. Esse efeito aqui é interessante porque também lida contra decks de Fair Trap, né? O deck em si, ele tem uma mecânica de flipar os monstros do oponente, sim, mas esse deck em um contexto geral é até que útil, né? Vamos lá. Você só pode usar esse efeito de Tristina, esse Exceed aqui, uma vez por turno. Uma vez por turno, se este card tiver o Cristal Gold de Tristina como material, você pode tirar o material desse card. Essa carta ganha 2 mil de ataque até o final do turno do seu oponente. Se essa carta é destruída pelo oponente card, enquanto tiver material, você pode invocar um Tristina monstro do seu cemitério, que se eu não me engano, pode ser ele mesmo, já que ele é um Tristina monstro. É, interessante, né? Como eu acho que ele parece ser melhor como um Exceed 10 genérico do que um suporte pra Tristina em si. Qual é a sua opinião, Fábio? Poxa, cara, sim. O que eu tenho a dizer de cara é que... O que acontece? O problema desse Exceed, pra mim, ele é legal, tá? Ele tá trazendo a proposta de você conseguir finalizar. Se você parar pra pensar um pouquinho, já tem a sinergia dele com o de cima, né? Porque ele tem 2 mil de ataque. Se você desassociar, ele fica com 4 mil. E o de cima permite que o Tristina bata duas vezes, né? Então você bate 4 mil duas vezes e você ganha o jogo. Então a proposta é pensada desse jeito, mas não sei se na prática vai funcionar, né? E tem muitas inconsistências em volta ainda. Mas a ideia é uma carta legal. É uma carta legal. É, ainda mais que, tipo assim, você pode virar o agosto do oponente, invocar ele, enviar tudo pro cemitério e bater, né? Seria interessante se o político não pudesse responder ou algo do tipo... Tem alguma coisa no deck que impede o cara de ativar os efeitos dos monstros ou algo assim ou não? Não, infelizmente. É, infelizmente não tem. Ele poderia ser melhor. Até mesmo com esse efeito, se uma palavrinha ou outra, ele poderia ser melhor. Mas enfim, vamos pra próxima play, a playoff... A playoff Tristina. Isso daí, playoff Tristina. Não sei. É, especial, um Tristina monstro da sua mão ou cemitério em posição de defesa. Mas ele retorna a sua mão durante a indefesa. Só pra ativar ela uma vez por turno. Uma magia simples. O que você achou? Essa magia, é... eu achei a carta mais legal, inclusive, da de toda a wave, né? Porque se você considera o Exceed que passou agora há pouco, se você estiver enfrentando um deck de Spell Trap e você conseguiu fazer esse Exceed parar no Grave de alguma forma, na hora que eu poderia setar as cartas e tentar passar, você dá essa quick play, faz o especial do Exceed de novo, ou você limpa todas as cartas que você dá na polêmica. Ah, interessante, interessante. Não, é legal ali. A ideia dela é muito legal. Ah. Se bloqueia os quicks em sua mão, é uma carta legal. É, quando ele é invocado por invocação especial, ah, que interessante. É, realmente é muito forte isso daí. Isso. Você pode fazer até turno 1, aí envia ele pro cemitério, você tá trap jogando, por exemplo. Claro, jogando turno 1, sabendo que você tá enfrentando um deck de foodgate. É uma jogada bem simples até, mas o Exceed é fácil de fazer dentro do deck? É, é tranquilo, né, considerando que você consegue fazer 2 nível 10 na play padrão que você fazia antes já, né. Mas aí você vai gastar 2 cartas na mão inicial, fazer esse Exceed e você não vai ter volta, né. Então é meio perigoso por isso. Você vai fazer uma play perigosa, mas se você souber que o oponente você joga só com Spell Trap, você consegue fazer essa play sim, é possível. É, interessante. Beleza, agora vamos lá a Embrace of Sin. Uma trap contínua. Vamos lá. Quando seu oponente ative um monstro efeito no campo, você pode dar alvo naquele monstro. Mude ele pra Face Down, Defesa e Posição. Achei que negava, tá bom. Durante o defeito, você pode dar alvo em um Face Down, Defesa e Posição, um monstro que seu oponente controla, tome o controle daquele monstro. Você só pode usar cada efeito dela uma vez por turno. E você pode usar, você pode apenas controlar um destino monstro. O quê? E você só pode ativar ela se você controlar um monstro destino com 3 mil defesa ou mais. Porra, essa última, essa última linha do texto fez ela ficar horrível. Não precisava esse aqui, não. É interessante, né? O deck ele quer forçar essa questão de flipar um monstro do oponente. E é interessante, de certo modo, né? Você flipar ele e se ela continuar viva no fim do turno, você ainda rouba um monstro do oponente. Mas você tem que ter um bom destino com uma defesa alta, né? O que você achou dela, Fábio? A mesma coisa que você achou quando leu a última linha, né, cara? Nossa, tava tudo tão legalzinho lá em cima até chegar a sua última linha cá embaixo. Porque com esse texto aqui, ela implica que você tem que ter ou o God já no campo, e se você indo primeiro é surreal, né? É meio estranho você conseguir fazer isso. E... Ou você controla o Exceed, ou você controla o nível 10, né? Ou o primeiro lá, o Crystal God de Estina, né? Então, é difícil. Vai ser um setup muito grande, você vai usar muitas cartas pra fazer duas interações. Pelo que essa interação ainda é medíocre, né? Ela não é tão... Ela não é tão boa não. Vale tudo isso. Isso. Mais fácil usar uma em pé, mas um book eu filmo. Isso. Exatamente. É, não... A Konami é visto quando ela quer sacanear, ela sacaneia. A vantagem dela é que ela é contínua, mas... Enfim. Agora, a Discordance of Crestina. Vamos lá. Normal Trap. Você pode ativar um desses efeitos. Vamos lá. Se você controla o Monitestina, você banhe um card do cemitério do seu oponente virado pra baixo. Podia ser uma carta no campo ou no cemitério, né? Konami, tu também é. Se você controla o Monitestina, Monfrey, invocado especificamente dessa deck, você banhe todas as cartas do cemitério do seu oponente virado pra baixo. É o Face Down. Tá bom. Ela tem efeito do cemitério também. Você pode minhar essa carta do cemitério. Então, de algo em um Trap na mão e esse cemitério, você vai ser nessa mão. Você só pode usar... Ela é... Sei lá. Ela é muito específica. Ela seria... Se ela banisse também no campo, daria pra usar ela. Porque ela não seria ruim. Você controla o Monitestina, você baniu uma carta no cemitério ou no campo. Pronto. Pô, forte pra caramba. Mas só no cemitério? Ela me parece mais um side, um side mais ou menos. O que você achou sobre ela, Fábio? Pra finalizar aqui as cartas. É isso, cara. Você falou o que eu ia falar também. Ela, pra mim, seria um slot de extra ali e ainda muito apertadinho, né? Disputando cartas. Você faz muitas cartas melhores, né? Mas é basicamente isso. Quando você lê ali que, né? Bana todas as cartas do seu oponente face down. Você pensa, nossa, cara. Que coisa maluca, né? Que coisa forte. Mas lembrando que você no primeiro, você muito dificilmente vai conseguir fazer o Exceed, né? E ele sozinho não é interação. Então, você não vai passar só o Exceed que faz nada. E essa trepa setada, sendo que você gastou duas, três cartas pra isso, né? Não faz sentido. Então, ela... A carta que, infelizmente, também... É muito difícil de você considerar usar de main deck, né? Muito difícil. É, né? Até agora, eu acho que não tem nada que realmente abra os olhos. O que você só disse a leva pra finalizar? Decepcionante. Não altera o patamar do deck em nada. O que você consegue refletir sobre isso pra finalizar? Poxa, cara. Assim, eu consigo entender o monstro nível 1, né? Se você pular pro Fallen, você vai ver que ele é outra forma de achar o campo. Como esse deck, ele não se decidia exatamente como ia primeiro ou segundo antes, né? Agora ficou meio claro pra gente que a ideia dele é em segundo mesmo, né? Apesar de ter ganho duas traps agora, né? E essas duas traps são ruins, não faz sentido. Mas, pois é. A ideia desse deck é em segundo e esse Fallen ajuda nisso. Porque a partir do momento que você descarta ele e você põe o campo, né? Você pode reduzir o número de campos que você tinha no deck, que era um 3, pode botar 2 e 2 do Fallen. Porque você aumenta a sua chance de ver o campo, certo? Mas esse cara no Grave, ele também é um follow-up, né? Porque se destruir qualquer carta sua, ele triga no Grave e traz algum bicho da mão do deck ou do Grave, de qualquer lugar, né? Sim. Então, ele é mais uma camada de follow ali. Eu consigo entender ele. Eu não consigo entender exatamente o Amigo Nível 2, porque ele existe em função do Exceed, né? O Exceed que foi a coisa mais estranha de todo o deck. Sim. Porque se parar pra pensar, todos eles têm níveis diferentes, né? Não se conversa muito bem. Você não vai conseguir fazer o Exceed de uma forma tão clean como você faz com o deck de Exceed de verdade, né? É, basicamente, pra qualquer Exceed que você coloque no seu extra, você vai ter que ter o Returned pra usar. Senão, o resto do deck não vai fazer ele. Isso, isso. E você, no primeiro, você vai ter sempre aquela mesma play, né? Atualmente, quer dizer, um pouco antes da segunda wave, você tinha um combo de duas cartas destina. Basicamente, qualquer duas cartas, né? Só tinha uma exceção de uma outra combinação ali. Mas qualquer combinação de duas cartas levava você a passar Crystal God, Demi God, que são os dois primeiros, né? Luz, que são melhorzinhos assim. O campo e a contínua que dá duas normas sumas. Você passava essas quatro cartas. Então, só passava a interação, né? Do Book of Clips ali e pronto. Agora, com essa segunda wave, o teto não muda muito. Você não vai conseguir fazer mais do que isso, porque nada disso aqui soma. É. Tá? Então, o máximo que você consegue adicionar na sua play de duas cartas é se você passar pelo Fallen ou começar pelo Fallen, que você ativa o campo, você vai ter mais um fôlegozinho caso o oponente destrua ou o seu campo, né? Ou a sua contínua ali, passa pra cima. Então, infelizmente, o teto não sobe. Faz a mesma coisa que você fazia na primeira wave, indo primeiro. Sim. É. Então, se as traps fossem melhorzinhas, até você pensaria, né? Sei lá, né? Se você abrisse uma terceira carta aleatória, se você tava ali pronto. Mas as traps também são medíocres, muito, muito ruins. Você não considera usar essas traps no jogo. Muito mais fácil colocar, como você mesmo disse, um book of moon, né? No lugar da outra trap. Resolve o seu problema, você não precisa esperar o príncipe ativar o efeito. Você só ativa ela e pronto. Então, infelizmente, assim, é meio decepcionante. Mas em segundo, melhora alguma coisa, pelo menos? Primeiro não melhora nada. E em segundo? Segundo, você tem a chance de fazer o OTK, né? E não tinha essa chance antes. Você tinha que fazer tudo, fazer todo o teu combo, pra fazer... Na fase principal 2, você fazia aquele XSeed Rank 10, que desassocia da 2000 de dano. Sim. Agora você consegue finalizar o oponente com o monstro só, que é o XSeed, né? É. Mas, enfim. Não, de novo, né? Mesmo no segundo, o teto não é tão grande assim. Aumentou bobagem por conta do Fallen, né? Sim. Você não vai querer usar o Tainted, por motivos óbvios. Ele é um monstro... Força você a usar sua normal sumo. Você tributa um bicho face down no oponente. Só o fato de ser face down já dificulta, porque ele não é nem um Kaiju. Porque o Kaiju tributa a qualquer bicho, isso tem que ser face down. E o pior de tudo é que esse bicho é Trevas. Ele não funciona pros... Te estina bons de sua mão, né? Que eles se invocam porque você tem o Luz. Então... Dá pra ver que nada conversa aqui. É como se a equipe que fez a primeira way de destina não conversasse com a segunda. Foram dois criadores diferentes que fizeram, entende? Entendo. Dois equipes diferentes. Entendo, entendo. Então é muito estranho. Resumidamente, a carta boa aqui é o level 1, o level 2 e a de pé o rápido. O resto... Isso. É resto. O resto é resto. Entendi. Infelizmente. Entendi, entendi. Bem, é isso, pessoal. Eu chamei o Fábio aqui porque ele sabe muito do deck. Muito obrigado, Fábio, por ter aceitado aqui falar do deck. Eu que agradeço, Fábio. Então é isso, pessoal. Se vocês estavam animados por Tristina, já podem voltar a ficar tristinhos, né? Então é isso. Muito obrigado e... Até a próxima. Tchau. 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 Se inscreva no canal.